Bora entrar nesse caso agora, pessoal. A menina que teve o braço arrancado, decepado, num acidente, na verdade num crime de trânsito cometido pelo condutor do veículo, conduzia um golzinho, olha lá, conduzia um golzinho daquele G4, na contramão, em zigue-zague, loucaço pelo jeito, jogou em cima da menina, sem chance de reação pra ela, ela perdeu o braço e ele fugiu. Fred Silveira vai voltar agora aqui à tela do Cidade Alerta pra trazer informações. Fred, primeiro, ela recebeu o auto, quero saber como é que ela tá. Segundo, a polícia tem algum indício de quem seja esse homem? Como é que tá a investigação? A gente quer saber. Sim, Branquinho, respondendo a primeira pergunta que você fez, essa jovem recebeu alta hoje, ela já tá em casa, claro, agora é um processo de recuperação e de readaptação, né, ela acabou perdendo esse braço direito nessa tragédia que aconteceu no final de semana, né, passou os dias internada aí, recebendo todos os cuidados possíveis, cuidados médicos, a gente lembra que esse acidente aconteceu no final de semana, onde a gente, inclusive, mostra essas imagens do momento, inclusive, que esse motorista foge do local, sem prestar socorro e logo em seguida acaba abandonando, jogando esse membro em uma outra região da cidade. Com relação ao trabalho da Polícia Civil, da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, a polícia diz que, por enquanto, não vai dar detalhes sobre esse caso, a gente recorda aqui que o motorista, até agora, não foi encontrado, não foi identificado, mas a gente sabe, confia no trabalho da polícia, e sabe que quando a polícia não tá falando nada é porque já tem muita coisa adiantada, nenhum crime fica escondido, a polícia tem todos os artifícios de investigação pra localizar esse motorista, que de uma forma muito irresponsável e imprudente acabou cometendo esse acidente no final de semana, e sendo ainda mais cruel, né, dispensando esse membro, logo depois o braço que foi encontrado, inclusive, no domingo pela manhã. Então a polícia vem trabalhando, essa jovem está em casa nesse exato momento, né, se recuperando, recebendo todo o cuidado ali, o carinho e a atenção da família, trata-se de uma jovem de apenas 21 anos, que estava com essa moto, gosta muito de moto, mas estava com essa moto, ou branquinho, há cerca de apenas 4 meses, ela diz que estava com a moto há 4 meses, mas já tinha uma experiência, tinha comprado esse veículo recentemente, e aí foi atingida por esse veículo, teve o braço amputado, agora passa por esse processo de recuperação e adaptação, e claro, a gente está acompanhando também de muito perto o trabalho das investigações da polícia civil, que eu tenho mais do que certeza, que em poucos dias vai trazer um esclarecimento, e também a identidade desse motorista. Branquinho? Com certeza, Fred, eu acredito que vai ser encontrado, a polícia vai encontrar, inclusive, quero fazer um apelo, se você tem qualquer informação que ajude a polícia a encontrar o condutor desse veículo, que fez essa maldade, que é maldade o que ele fez, de pegar o braço e jogar lá na baixada da égua, foi maldade demais da conta. Se você tem qualquer informação, por favor, entre em contato com a polícia, ou pode mandar mensagem aqui para a gente também, no WhatsApp do Cidade Alerta. Nesse aí, põe na tela, 98222-0032. A gente está à disposição também para ajudar a polícia a encontrar quem fez isso aí, para que ele pague pelo que ele fez. Valeu, Fred, muito obrigado, meu amigo. Qualquer coisa chama que a gente liga direto aí contigo.